Um homem de 45 anos que era investigado pelo crime de tortura e castigo contra uma adolescente de 15 anos foi preso no Vale do Mucuri. A prisão foi realizada na cidade de Nanuki. Você vai contar sobre isso, né, Tomás? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos. Infelizmente, Nico, esse caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, depois que a adolescente de 15 anos chegou em casa e foi agredida pelo pai, um homem de 45 anos que, transtornado, começou a bater nela e, segundo informações, ele usou uma borracha e também madeira para poder espancar essa menina, que durou aproximadamente uma hora. Isso depois que a Polícia Civil entrou no caso e conseguiu apurar de forma investigativa esse caso que foi tratado depois como tortura. Por isso que, depois das investigações, depois de evaporar tudo, esse homem foi preso essa semana por causa das agressões que evoluíram, segundo as informações, porque, depois de um exame de corpo de delito, foi notado vários hematomas pelo corpo da adolescente de 15 anos. Então, esse homem foi encaminhado para a delegacia, pela Polícia Civil, para prestar outros depoimentos ao delegado de plantão na cidade de Nanuco, Nico. É, e é um crime hediondo, né? Crime hediondo. Hediondo, né? É, tá doido? É que parada a terrorismo, inclusive, a tortura.